Cheguei! Cheguei! Olha o meu cenário novo! Mentira, gente! Olha, eu tô aqui, seu estúdio novo do CBP! Muito lindo, vocês gostaram? Então, hoje é o meu ajudante, porque hoje agora eu vou gravar Ever Responde que eu deixei, hein? Ou como eu enrolei vocês. Nem enrolei, amor. Mas hoje eu vou gravar Ever Responde pro meu ajudante, pequeno Doris. Ele vai ler as perguntas pra mim pra ser mais rápido, tá bom? Não precisa pisar no meu pé. Gostou? Uma barra do CBBlobs. E agora eu vou gravar? Ever Responde que eu enrolei pra caráter, já tá quase cavado no mês de junho, não gravei nem o de junho, então vou gravar o de maio. Vamos gravar, né? Vamos gravar? Ela fala que eu não quero gravar, mas na verdade ela não quer nada. Eu falo, Ever vai gravar o vídeo, Ever vai escrever os vídeos, Ever vai fazer isso, depois a culpa é minha, depois eu não quero gravar, depois do dinheiro que eu não quero. É hora, Ever vai gravar. A pergunta é da RCP Carol. RCP Carol. Qual a sua opinião sobre o feminismo e o que você acha das mulheres que usam o feminismo de maneira errada para querer mostrar superioridade ao sexo masculino? Vocês acham isso uma coisa muito chapa, na verdade o mundo tá chato, vou fazer um vídeo sobre isso, inclusive. As pessoas ficam usando o feminismo e é desculpinha para poder justificar certas coisas que sinceramente eu não concordo. Rola um falso moralismo, sabe? Não, não. Eu não posso ser uma família de vaca. Mas a primeira coisa que faz quando a mulher pega essa carinha ela chama o quê? De vaca. Andressa Daniel. Quais são as três músicas favoritas de todos os tempos? Love you. Andressa Daniel, beijo pra você. Minhas três músicas favoritas do momento. Um... 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 Andressa Daniel... A strap-teira e impacto em cima... E ai jogando na首 cor bat shows And now that I'm without your kisses I'll be needing stitches Tripping over myself E que te brilho Só não sei por que eu mudei Vou dizer o que me conquistou Foi esse teu jeito, o amor do cabelo Esse teu sorriso, esse teu calor O jeito do beijo, esse teu carinho Esse teu copinho, a gente cachou tão bem Diana Beatriz 5 Você perdoou alguém que machucou muito você? Não, eu sou peru Eu perdoou, mas eu não te esqueço Juan e Santi, é visita Quero saber sobre a sua bichectomia Eu já vi que eu já vi Eu só sou bichectomia Quais foram os sintomas Afora a cirurgia, se você sentiu dor E quanto tempo depois você sentiu a diferença total Juan e Santi Vem pra você, Maquinha Olha, não senti nada, pra falar a verdade Só o primeiro dia que tu fica assim com a bichectomia Entendeu? Não senti dor Tu não senti nada, só que fica meio dormente Você tem que comer só a líquido E depois de um segundo dia, você já pode comer E o segundo dia, eu já comi a minha filha já Normal E assim, depois de uma semana, você já tá achado Você começa a ver o resultado do beijo Depois de 30 dias O meu já faz em 2 meses, né, irmão? Mais ou menos Vão fazer 3 meses, gente Olha, a diferença é grande, hein? Olha a diferença Depois eu cheguei no céu Cheguei! Vamos lá, viu? É isso Dá uma muita diferença, gente A diferença é incrível E mesmo você emagrecendo, não era o meu caso Mesmo emagrecendo, eu não perdi a bochecha Porque era o meu tipo físico, assim, né? Tinha um xixi Mas agora você tá assim com rostos mais caros ricos Né? A Brenda Montinelli É, você é tão ciumenta quanto parece? Não É sim Você tá vendo aí no celular? O que você tá vendo aí? Não, eu não sou tranquila, né, amor? Não, é isso mesmo Eu tô ciumenta mesmo Tem que ser isso mesmo É seu S deve? É seu S deve? Se tu tivesse que escolher só um vídeo de todo o teu canal, qual seria? Ah, gente, olha, é difícil porque eu amo vários vídeos, assim Mas eu gosto do Balazes da Vida Funk Adoro Que é o que me define esse negócio de preconceito Ah, a pessoa fala assim Ah, você tem faculdade, eu gosto de funk Ah, que foi meu pai de pastor, você gosta de funk Aquele vídeo ali me define Balazes da Vida Funk Alessantos, Diego, fala da sua ex aí pra gente Bora deixar eu descansar um pouquinho Eu vou falar aí quando eu já acho Tem que eu falar aqui Fala aí Não vou te falar não Fala aí como cara tá aí Tá com um peito enorme Valeu, velho Chegou pra quem vai Não vai, valeu Ei, no assunto Mas aí, você é feia Eu sou muito mal bonita Tá? Mas ela é feia É, ela é linda Mas eu já quase tô no maior Eu tô em chave ela Próxima, Jéssica Silva Rodrigues É, eu sou linda Te adoro e te admiro muito Obrigada A minha curiosidade é saber Como vocês youtubers no Brasil Em especial você, claro Pensa em relação ao plano de previdência Você paga em um particular Como é a aposentadoria de vocês Chaca, cabeça, vaca linda Aqui ó, notícias aqui da economia Aqui ó, é a vida da minha cultura Olha, eu particularmente pago o plano de previdência Né amor? Previdência privada Porque a gente nunca sabe de onde é a manhã A gente quer também ficar Dependendo do nosso governo Ninguém merece É um trabalho, né? É um trabalho É um trabalho Tem que fazer as coisas direitos Fica, tem que se precaver Luciana CS93 Evelyn, o que realmente aconteceu Entre você e Ludmilla? Vocês acharam que eu não ia falar, né? Na verdade? Fala ou fala? Fala ou fala? Fala! Não tem nada a esconder É isso aí Gente, o que vocês leram Foi exatamente o que aconteceu Eu realmente fui lá E deixei um comentário pra ela Eu acho que eu errei No momento que eu fui tomar de dores Na minha cadeira Porque eu poderia ter ficado quieto Eu fico mais de dores Nem era comigo Eu fico mais de dores Mas eu sou assim Quem me conhece sabe que eu sou assim, entendeu? Faça comigo Mas não faça o que eu gosto E aí eu fui lá Deixei o comentário pra ela Não gostou Ela pagou Depois de dois minutos Quando eu fui ver Já estava em todos os sites de fofoca Ficou sucesso E fofoca assim, né? Gosta de um babado, né? Hoje em dia não faz mais sucesso Coisa boa É só fofoca Só babado Confusão ali pra ir O problema, gente É que eu esqueço Que eu sou uma pessoa pública Então hoje Tudo que eu faço Por mais que seja isso aqui Olha, graças a Deus, né? No jornal Agora se você Expõe sua opinião Se você fala De alguma forma Já vira, né? Já vira louco babado E foi exatamente isso Que vocês deram Foi exatamente isso Eu deixei o comentário Se não gostou Apagou o bloco Vai sair em todos os sites de fofoca Faz o que, né? Próxima A Bébola Cris É, vem Quando você ia lançar O evento do seu livro? Ih, já lançou A pré-venda vai até dia 21 de julho 21 de julho, irmão? É, até 22 de julho Se eu não me engano 21 de julho Eu acho que é A pré-venda Já tá aqui na parada Eu vou deixar o link aqui pra vocês, ó Tati Alves Eve, pensa em se mudar Para uma casa maior Cinco anos Hummm Pode botar roupa Pode botar roupa Gente, e minha companhia no Snapchat Sabe que eu já falei Que a gente comprou um apartamento novo Mas em breve Vai ter aí todos os detalhes Vai ter diário de reforma Vai ter tudo Diário da obra É um apartamento bem maravilhoso Graças a Deus, Senhor Muito obrigada Underline Carolina Costa Eve, você é tão sincero Na vida real Conta nos vídeos babá da vida Porque comigo não dá certo Eu falo o que penso E as pessoas me chamam de grossa Vai entender Beijo, Vaquinha As pessoas chamam a gente de grossa mesmo Quem tem esse dom De falar as coisas na cara Sempre sabe uma grossa Mas eu acho que eu sou verdadeira E eu falo o que eu tenho que falar mesmo E não fico guardando Uma coisa eu vou dar pra você De infarto eu não morro Porque eu não morro em calada É mesmo Fala nem pensa Fala tu na cara mesmo Ana Bia A A Underline Você tem alguma amizade verdadeira Tipo da sua amiga Raca Em sua vida real Que não seja youtuber Beijo, Vaquinha Beijo, Ana Ana Bia A Nava Ana Bia A Nava Tem, eu tenho minha amiga Alessandra Inclusive falei dela no livro Que foi uma amiga assim Que sempre esteve feliz na minha vida E hoje mesmo amando o rosa Ela tá sempre feliz na minha vida Ah, Alessandra, Alessandra Vou dar a cabeça dele pra legal O que não pode faltar no seu café da manhã Ovo Ovo, ovo, ovo e ovo e ovo Por isso que eu pego pra caraca de Deus Eu não vou comer ovo Ovo Blog Tacisone Você acha que a disposição da sua vida Congela na internet Atrapalha a relação de vocês? Pode me mandar um beijo por gentileza Te adoro Beijo, Blog Tacisone Olha, atrapalhar? Atrapalha? Não Não, não atrapalha Não atrapalha Eu acho que a gente tem uma coisa que é muito boa O que que acontece? A gente, né amor Toda vez que a gente acorda E quando a gente vai dormir A gente sempre ora Pede a Deus pra poder nos abençoar Pra nos proteger de tudo mal Porque infelizmente a gente sabe Que tem muita gente que é muito legal Mas tem gente que quer nosso mal, né? Então a gente ora Pede a Deus pra proteger Eu acho que a disposição nunca atrapalhou, não A gente é um casal muito lindo Somos estadunidus Muito companhia E a gente tenta no máximo Compartigar tudo junto, entendeu? Acabou Então é isso Tchau É, vai Não atrapalha Não atrapalha Não atrapalha Só você que me atrapalha Thaís Lima Porque tem um monte de... É, depois de tanta dificuldade e tropeço Qual foi o seu maior incentivo para continuar? Eu Ai, ai Deixa eu responder aqui Eu acho que o meu maior incentivo pra continuar era tentar ser alguém na vida Porque eu já tinha sido uma bosta há tanto tempo Que eu pensei que eu preciso ser alguém na vida E ai eu fui atrás do meu objetivo lá fazendo faculdade E sobrava um realzinho pra mim pagando faculdade E depois eu conheci o Diego que me apoiava e me ajudando Então foi isso A vontade de ser alguém melhor Lê meu livro que você vai entender Lê meu livro R. Gonzales Zamanda R. Como é lidar com os fãs que a cada dia aumentam E também com aquelas pessoas maravilhosas que adoram julgar e dar pitaco na vida alheia Manda um beijo Beijo, amor Olha, eu vou contar pra vocês Isso é na vida Isso não é só no YouTube Na vida vai ter gente querendo te desanimar, te criticar, te cansar E no meu caso eu falo uma coisa pra você Eu aprendi Que rei deu É o amor espaçado de ódio, entendeu? Porque se a pessoa não gostasse de você, eu não tenho que perder o tempo dela acompanhando Então se ela tá ali, eu disse que ela tá te acompanhando Então, caga! Elane Oliveira Suárez Silva Pô, raça um minutinho Tu podia fazer um nick mei menorzinho pra gente gravar, não? Evelyn Como é essa vida corrida e como faz pra cuidar de casa, roupa, comida? Manda um beijo Beijo, Elane Elane não cuida, tá lá minha roupa toda pra lavar, minha casa pra arrumar Não cuida, né amor? Quando chega, cuida, né? Quando chega, tem que ter um trabalho Tamigas Anderai em Tatar Evelyn, conta um pouco de como foi sua infância e adolescência em relação à igreja Tipo assim, você saiu quando é adolescente ou adulta? Tira essa dúvida Beijo, Thamir Thamir, vou deixar o vídeo aqui, eu draw my life pra você Que eu conto um pouquinho de como era minha infância, época da adolescência, sobre a igreja, tá bom? E quando eu expliquei isso com esse vídeo, eu acabo todo Luiz Anderai em Carlos Evelyn, meu nome é Thay, tudo estaria do meu pai Pretende seguir carreira de cantor também? Amei seu clipe? Beijo pra você e pro dinheiro Vaca, 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 vaca É tudo vaca, 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 vaca Beijo, Thay, um beijo pro Luiz Carlos, aquela robô que vai fazer a pergunta Não pretendo seguir minha carreira de cantora Gente, eu sou programadora, eu sou youtuber, eu sou blogueira, eu sou empresária Eu não quero ser cantora, tá? Mas eu vou lançar outros fãs pra vocês, então fica ligadinho que vai ter mais clip de marca aí, ó Tá, Anderai Lita, quando você vai falar do dinheiro dos vídeos, você pergunta pra ele se pode falar aquilo Tipo no vídeo do Fricô, Escolachou o número 2 dele, kkk É difícil do meu, não é difícil do meu, então ficou complicado É complicado Não consulto não, porque eu vou lá e solto Quando ele foi ver, já foi Thay.Souza, Eve, pelo amor de Deus, me responde, me nota Estou aqui, por favor Então, quando você mostra fotos e vídeos do seu casamento Vocês, com o Diego, você estava mais moreninha E agora está mais branquinha Você fez algum tratamento pra aclarar a pele? Michael Jackson Michael Jackson Taipon Solda, beijo pra você Eu não fiz nenhum tratamento pra poder ficar mais barilhado Na verdade, o que está me faltando é tempo de poder ir à praia Edmaria Moreno Derlai Evelyn, tu e a tua irmã já tiveram alguma comparação Por que vocês não terem nada a ver uma com a outra? Beijo de Portugal Beijo pra Portugal, gente Todo mundo sempre comparou a minha irmã Porque nós somos muito diferentes A minha irmã é bem branquinha, com cabelo bem moladinho Que eu não aguardou pra ver se ela Entreguei E eu sou bem moreninha, com cabelo bem erizinho Então, todo mundo já comparava a gente desde que eu tinha a pequenininha Ah, você tá fazendo meus pais? Ah, você tá fazendo meus pais? Ah, você tá fazendo meus pais? Eu mentira, faz, se não fala nada Mas, todo mundo sempre comparou E compara, eu continuo comparando E eu acho que as pessoas comparam demais As pessoas fazem mais, velho Carol Bianca, 215 Evelyn, qual a sua cor favorita? Pedro Adri Espíndola Por que você não seguiu a religião do seu pai? Chega aqui, chega aqui Quem foi que disse que eu não segui a religião do meu pai? Quem foi que disse? Eu já respondi essa pergunta várias vezes Mas eu vou ter que falar que o Diego não falou Então eu vou ter que responder Gente, o mal das pessoas é julgar Vocês sabem como é que eu tenho a minha vida espiritual? Vocês sabem se eu moro todos os dias? Vocês sabem se eu tenho temor de Deus? Vocês sabem se eu vou pra igreja? Vocês acham que tudo, toda a minha vida Se resume ao que eu mostro no Instagram No YouTube, no Snapchat? Fica aí a minha resposta pra vocês O problema de algumas pessoas Principalmente, desculpa Não se sintam ofendidas Mas principalmente dos crentes É julgar Próxima pergunta O que não pode faltar na sua bolsa? Manda um beijo Beijo, Paola Não pode faltar meu celular Desesperada, fica bom Fica desesperada Oi, Eve O fato de você estar mega famosa Pelo seu realismo Sua espontaneidade E seu belíssimo trabalho Isso influencia na sua vida pessoal Exemplo Deixar de fazer alguma coisa Por ser reconhecida por um fã? Não, Carolina Eu não dou nada, Carolina Na verdade, eu costumo a mesma coisa Moro no mesmo lugar Faço a mesma coisa Moro na mesma academia Moro no mesmo shopping Nada rodou Eu acho que a gente tem que manter a nossa essência Manter o nosso jeito de ser Não é verdade? Somos pessoas normais Nada deslumbra esse nosso ser Somos um ser humano nem normais Somos um ser humano nem muito legais Somos um ser humano nem muito legais Eu sou como vocês Pra me chamar aqui Pra dar uma pra casa Comer bolo Se tiver bolo Eu sou como você Eu sou como você Eu sou como você Todo mundo igual Todo mundo igual Recomponha Como vai ser trouxa? Hey, meu amorzinho Vou deixar um vídeo aqui pra você Ó, como parar de ser trouxa E também lê meu livro Já vai Porque também tem pra você Parar de ser trouxa Lê meu livro Priscila.castros Você gostou do namorado da Raca? A aprovação dos amigos é importante O que falar do boy da Raca? Quem conhece o boy da Raca aí? Bota a ponteira Gente, olha só Eu conheço ele há muito pouco tempo Mas eu posso te dizer Que ele é uma pessoa Que tá fazendo minha amiga muito feliz E se ele tá fazendo minha amiga muito feliz Se ele tá amando minha amiga E aceitou meu afilhadinho Do coração Então eu tô muito feliz E tá aprovado, tá? Seu nome de aprovação Vai Acabou? Acabou? É Caraca, vocês fazem perguntas Vocês fazem perguntas Vocês fazem perguntas Vocês fazem perguntas Aqui no YouTube Que agora eu respondo As perguntinhas do YouTube Se vocês quiserem falar com a gente Segue a gente lá no Instagram EvelynHack Dioganaela do Bigu E o meu resto é tudo EvelynHack Facebook, Instagram Live chat Live chat Faz o trabalho Vai fazer o trabalho também Não é verdade lá Dioganaela do Bigu Vai lá que é só coisa Nossa, isso que tá legal Tá? Qual é isso? Um metro Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau Eee